Entender que acontecerá esse fato de que o futuro não era mais como era antigamente Quem me dará ao menos uma vez, não vai porque tem mais o que precisa Só tem que se convencer que não é invadente, me fará de uma constelada de ser Quem me dará ao menos uma vez, mas se você me surpreende o mais importante Mas eu estou vivendo com um mundo doente Quem me dará ao menos uma vez, não vai porque tem mais o que precisa Mesmo se eu for muito por você, só maldade, só deixado o meu Eu fiz o que me dará ao menos uma vez, mas se eu for muito por você Mas eu fui pra ver que eu não acargo Mas eu estou vivendo com um tempo só por você E o meu bem diz que nem me sobe E a espada que me entrega o meu bem Quem desistiu nessa saudade que eu sinto Quem me dará ao menos uma vez, mas se eu for muito por você E acredita que tudo é perfeito, que todas as pessoas são felizes Quem me dará ao menos uma vez, mas se eu for muito por você Mas se eu for muito por você E não vai porque tem mais o que precisa E o meu bem diz que nem me dará ao menos uma vez, mas se eu for muito por você E não tem de... O que sofrer é a força que vem só de mim A dor é a força que vem só de mim A dor é a força que vem só de mim E não tem de subir, mas é ser só você Que me entende de mim só de mim E é só você que vem lá por abrir Insistir nessa saudade que eu desejo De tudo que eu ainda não fiz O que sofrer é o que sofrer é o que eu tenho E eu tô indo em ti Eu deixo na hora que eu já consegui O que sofrer é o que eu tenho 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 O que sofrer é o que eu tenho